E outra noite que se vai E eu não tô correndo atrás Quanto tempo já passou E a gente nem se falou Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás E outra noite que você Passa e finge que nem vê Não esconde o teu âncor Quer tentar me enlouquecer Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Então me diz alguma coisa Bate aqui de madrugada Dá lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra tua casa Pergunta por mim que eu sei Olha por mim e vai tudo bem Disse que me viu passar por aí E que eu não tava muito bem Mas quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Então me diz alguma coisa Então me diz alguma coisa Toma uma lenda viola Pra lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra tua casa Pergunta por mim que eu sei Olha por mim e vai tudo bem Disse que me viu passar por aí E que eu não tava muito bem Vou cantar caranguejo Lá no mangueza Eu vou passar no Yulamão Para temperar Vou sair do jururu Quando você chegar Ver sua anca que balança Pra lá e pra cá Segura, segura na corda do caranguejo 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 O seu cordeiro não deixe Essa corda ria Caranguejo é fujão Ele vai escapar Se ele vai apurar E agora eu vou passar no Yulamão 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 And I'm like the head, just making my way, making a way through the crowd And I still need you, and I still miss you And now I wonder if I could fall into the sky Do you think time would pass us by? Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you If I could fall into the sky Do you think time would pass me by? Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you If I could not hold you tonight Tonight